Chak, 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 chak... Jackaloff, very fun Chega Carnaval Sou a preferida No samba, enredo ou na avenida Várias homenagens, nenhuma que muda minha vida Onde todo dia paga um monte Desse expresso, sul da América Alô, parceiro, passageiro Desse expresso, sul da América Desse expresso, sul da América Alô, parceiro, passageiro Desse expresso, sul da América Desse expresso, sul da América